Contos Selecionados de Machado de Assis Noite de Almirante Deu lindo venta grande, era uma alcunha de bordo, saiu do arsenal de marinha e enfiou pela rua de Bragança. Batiam três horas da tarde, era a fina flor dos marujos e, demais, levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltou de uma longa viagem de instrução e Deu lindo veio à terra tão depressa alcançou licença. Os companheiros disseram-lhe, rindo, Ah, venta grande, que noite de Almirante vai você passar? Ceia, viola e os braços de Genoveva, colozinho de Genoveva. Deu lindo, sorriu. Era assim mesmo, uma noite de Almirante, como eles dizem. Uma dessas grandes noites de Almirante que o esperava em terra. Começara a paixão três meses antes de sair a corveta. Chamava-se Genoveva, caboclinha de vinte anos, esperta, olho negro e atrevido. Encontraram-se em casa de terceiro e ficaram morrendo um pelo outro, a tal ponto que estiveram prestes a dar uma cabeçada. Ele deixaria o serviço e ela o acompanharia para a vila mais recôndita do interior. A velha Inácia, que morava com ela, dissuadiu-os disso. Deu lindo, não teve remédio, senão seguir em viagem de instrução. Eram oito ou três meses de ausência. Como fiança recíproca, entenderam dever fazer um juramento de fidelidade. Juro por Deus que está no céu e você, eu também, diz direito. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Estava celebrando o contrato. Não havia descrer da sinceridade de ambos. Ela chorava doldamente. Ele mordia o beiço para dissimular. Afinal, separaram-se. Genoveva foi ver sair a corveta e voltou para casa com um tal aperto no coração, que parecia que ele ia dar uma cousa. Não lhe deu nada, felizmente. Os dias foram passando, as semanas, os meses, dez meses, ao cabo dos quais a corveta tornou e deu lindo com ela. Lá vai ele agora, pela Rua da Bragança, Prainha e Saúde, até ao princípio da Gamboa, onde mora Genoveva. A casa é uma rotulazinha escura, portal rachado do sol, passando o cemitério dos ingleses. Lá deve estar Genoveva, debruçada à janela, esperando por ele. Deu lindo, prepara uma palavra que lhe diga. Já formulou esta. Jurei e cumpri, mas procura outra melhor. Ao mesmo tempo, lembra as mulheres que viu por esse mundo de Cristo, italianas, marcelesas ou turcas, muitas delas bonitas ou que lhe pareciam tais. Concorda que nem todas seriam para os beiços dele, mas algumas eram, e nem por isso fez caso de nenhuma. Só pensava em Genoveva, a mesma casinha dela, tão pequenina, e a mobília de pé quebrado, tudo velho e pouco. Isso mesmo lhe lembrava, diante dos palácios de outras terras. Foi à custa de muita economia que comprou em Trieste um par de brincos, que levava agora no bolso, com algumas bugigangas. E ela, que lhe guardaria? Pode ser que um lenço marcado com o nome dele e uma âncora na ponta, porque ela sabia marcar muito bem. Nisto, chegou a gamboa, passou o cemitério e deu com a casa fechada. Bateu, falou-lhe uma voz conhecida, a da velha Inácia, que veio abrir-lhe a porta com grandes exclamações de prazer. Deu lindo, impaciente? Perguntou por Genoveva. Não me fale nessa maluca, arremeteu a velha. Estou bem satisfeita com o conselho que lhe dei. Olhe lá se fugisse. Estava agora como o lindo amor. Mas, que foi, que foi? A velha disse-lhe que descansasse, que não era nada. Uma dessas coisas que aparecem na vida. Não valia apenas zangar-se. Genoveva andava com a cabeça virada. Mas, virada, por quê? Está com o mascate José Diogo. Conheceu José Diogo, mascate de fazendas? Está com ele. Não imagina a paixão que eles têm um pelo outro. Ela, então, anda maluca. Foi o motivo da nossa briga. José Diogo não me saía da porta. Eram conversas e mais conversas. Até que eu, um dia, disse que não queria a minha casa difamada. Ah, meu pai do céu, foi um dia de juízo. Genoveva investiu para mim com os olhos deste tamanho, dizendo que nunca difamou ninguém e não precisava de esmolas. Que esmolas, Genoveva? O que digo é que não quero esses coxichos à porta. Desde as ave-marias. Dois dias depois, estava mudada e brigada comigo. Onde mora ela? Na praia famosa, antes de chegar à pedreira. Uma rótula pintada de novo. Deolindo não quis ouvir mais nada. A velha Inácia, um tanto arrependida, ainda lhe deu avisos de prudência. Mas ele não os escutou e foi andando. Deixo de notar o que pensou em todo o caminho. Não pensou nada. As ideias marinavam-lhe no cérebro, como em hora de temporal, no meio de uma confusão de ventos e apitos. Entre elas, rutilou a faca de bordo, ensanguentada e vingadora. Tinha passado a gamboa, o saco do alférez. Entraram na praia formosa. Não sabia o número da casa, mas era perto da pedreira, pintada de novo. E com o auxílio da vizinhança, poderia achá-la. Não contou com o acaso que pegou de Genoveva e fê-la sentar à janela, cozendo, no momento em que Deolindo ia passando. Ele conheceu-a e parou. Ela, vendo o vulto de um homem, levantou os olhos e deu com o marujo. Que é isso? exclamou espantada. Quando chegou, entre seu Deolindo. E, levantando-se, abriu a rótula e fê-lo entrar. Qualquer outro homem ficaria alvoroçado de esperanças. Tão francas eram as maneiras da rapariga. Podia ser que a velha se enganasse ou mentisse. Podia ser mesmo que a cantiga do mascate estivesse acabada. Tudo isso lhe passou pela cabeça, sem a forma precisa do raciocínio ou da reflexão, mas em tumulto e rápido. Genoveva deixou a porta aberta, fê-lo sentar-se, pediu-lhe notícias da viagem e achou-o mais gordo. Nenhuma comoção nem intimidade. Deolindo perdeu a última esperança. Em falta de faca, bastava-lhe as mãos para estrangular Genoveva, que era um pedacinho de gente. E, durante os primeiros minutos, não pensou em outra coisa. Sei tudo, disse ele. Quem lhe contou? Deolindo levantou os ombros. Fosse quem fosse, tornou ela. Disseram-lhe que eu gostava muito de um moço? Disseram. Disseram a verdade. Deolindo chegou a ter um ímpeto. Ela, fê-lo parar, só com a ação dos olhos. Em seguida, disse que, se lhe abrir a porta, é porque contava que era homem de juízo. Contou-lhe, então, tudo. As saudades que curtira, as propostas do mascate, as suas recusas, até que um dia, sem saber como, amanhecera gostando dele. Pode crer que pensei muito, e muito em você. Sim, há Inácia, que lhe diga se não chorei muito, mas o coração mudou. Mudou. Contou-lhe tudo isto, como se estivesse diante do padre, concluiu sorrindo. Não sorria de escárnio. A expressão das palavras é que era uma mescla de candura e cinismo, de insolência e simplicidade, que desisto de definir melhor. Creio até que insolência e cinismo são mal aplicados. Genoveva não se defendia de um erro ou de um perjúrio. Não se defendia de nada. Faltava-lhe o padrão moral das ações. O que dizia, em resumo, é que era melhor não ter mudado. Dava-se bem com a afeição do Deolindo. A prova é que quis fugir com ele. Mas, uma vez que o mascate venceu o marujo, a razão era do mascate e cumpria declará-lo. Que vos parece? O pobre marujo citava o juramento de despedida como uma obrigação eterna, diante da qual consentira em não fugir e embarcar. Juro por Deus que está no céu. A luz me falte na hora da morte. Se embarcou foi porque ela lhe jurou isso. Com essas palavras, é que andou, viajou, esperou e tornou. Foram elas que lhe deram a força de viver. Juro por Deus que está no céu. A luz me falte na hora da morte. Pois sim, Deolindo, era verdade. Quando jurei, era verdade. Tanto era verdade que eu queria fugir com você para o sertão. Mas vieram outras coisas. Veio esse moço e eu comecei a gostar dele. Mas a gente jura, é para isso mesmo. É para não gostar de mais ninguém. Deixa disso, Deolindo. Então, você só se lembrou de mim? Deixa de partes. A que horas volta, José Diogo? Não volta hoje. Não? Não volta. Está lá para os lados de Guaratiba, com a caixa. Deve voltar sexta-feira ou sábado. E por que é que você quer saber? Que mal lhe fez ele? Pode ser que qualquer outra mulher tivesse igual palavra. Poucas lhe dariam uma expressão tão cândida. Não de propósito, mas involuntariamente. Vede que estamos aqui muito próximos da natureza. Que mal lhe fez ele? Que mal lhe a fez esta pedra que caiu de cima? Qualquer mestre de física lhe explicaria a queda das pedras. Deolindo declarou com um gesto de desespero que queria matá-lo. Genoveva olhou para ele com desprezo, sorriu de leve e deu um muxoxocho. E, como ele lhe falasse de ingratidão e perjuro, não pôde disfarçar o pasmo. Que perjuro? Que ingratidão? Já lhe tinha dito e repetia que quando jurou era verdade. Nossa Senhora que ali estava, em cima da cômoda, sabia se era verdade ou não. Era assim que ele apagava o que padeceu? E ele, que tanto enchia a boca de fidelidade, tinha se lembrado dela por onde andou? A resposta dele foi meter a mão no bolso e tirar o pacote que ele lhe trazia. Ela abriu-o, aventou as bugigangas uma por uma. E, por fim, deu com os brincos. Não eram nem poderiam ser ricos. Eram mesmo de mau gosto, mas faziam uma vista de todos os diabos. Genoveva pegou deles, contente, deslumbrada, mirou-os por um lado e outro, perto e longe dos olhos. E, afinal, enfiou-os nas orelhas. Depois foi ao espelho de pataca, suspenso na parede, entre a janela e a rótula, para ver o efeito que lhe faziam. Recuou, aproximou-se, voltou a cabeça da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Sim, senhor, muito bonitos, disse ela, fazendo uma grande mesura de agradecimento. Onde é que comprou? Creio que ele não respondeu nada. Nem teria tempo para isso, porque ela disparou mais duas ou três perguntas, uma atrás da outra. Tão confusa estava de receber um mimo a troco de um esquecimento. Confusão de cinco ou quatro minutos, pode ser que dois. Não tardou que tirasse os brincos e os contemplasse e pusesse na caixinha em cima da mesa redonda que estava no meio da sala. Ele, pela sua parte, começou a crer que, assim como a perdeu, estando ausente, assim o outro, ausente, podia também perdê-la. E, provavelmente, ela não lhe jurara nada. Brincando, brincando, é noite, disse Genoveva. Com efeito, a noite ia caindo rapidamente. Já não podia ver o hospital dos Lázaros, e mal distinguiam a ilha dos melões. As mesmas lanchas e canoas, postas em seco, de fronte da casa, confundiam-se com as terras e o iodo da praia. Genoveva acendeu uma vela. Depois, foi sentar-se na soleira da porta e pediu-lhe que contasse alguma coisa das terras por onde andara. Deolindo recusou a princípio. Disse que se ia embora. Levantou-se e deu alguns passos na sala. Mas o demônio da esperança mordia e babujava o coração do pobre diabo. E ele voltou a sentar-se para dizer duas ou três anedotas de bordo. Genoveva escutava com atenção. Interrompidos por uma mulher da vizinhança, que ali veio, Genoveva fê-la sentar-se também para ouvir as bonitas histórias que o senhor Deolindo estava contando. Não houve outra apresentação. A grande dama que prolonga a vigília para concluir a leitura de um livro ou de um capítulo não vive mais intimamente a vida dos personagens do que a antiga amante do Marujo vivia as cenas que ele ia contando. Tão livremente interessada e presa, como se entre ambos não houvesse mais que uma narração de episódios. Quem importa a grande dama o autor do livro? Quem importava a esta rapariga o contador dos episódios? A esperança, entretanto, começava a desampará-lo e ele levantou-se definitivamente para sair. Genoveva não quis deixá-lo sair antes que a amiga visse os brincos e foi mostrar-lhe-os com grandes encarecimentos. A outra ficou encantada, elogiou-os muito, perguntou-os se os comprara em França e pediu a Genoveva que os pusesse. Realmente são muito bonitos. Quero crer que o próprio Marujo concordou com essa opinião. Gostou de os ver, achou que parecia feitos para ela e, durante alguns segundos, saboreou o prazer exclusivo e super fino de haver dado um bom presente. Mas foram só alguns segundos. Como ele se despedisse, Genoveva acompanhou-o até a porta para lhe agradecer ainda uma vez o mimo e, provavelmente dizer-lhe algumas coisas meigas e inúteis. A amiga que deixara ficar na sala apenas lhe ouviu esta palavra. Deixa disso, deu lindo. E esta outra do marinheiro, você verá. Não pôde ouvir o resto que não passou de um sussurro. Deu lindo, seguiu, praia fora, cabisbaixo e lento. Não já o rapaz impetuoso da tarde, mas com um ar velho e triste. Ou, para usar outra metáfora de Marujo, como um homem que vai do meio caminho para a terra. Genoveva entrou logo, depois alegre e barulhenta. Contou à outra a anedota dos seus amores marítimos. Gabou muito do gênio do Deolindo e os seus bonitos modos. A amiga declarou achá-lo grandemente simpático. Muito bom, rapaz, insistiu Genoveva. Sabe o que ele me disse agora? Que foi? Que vai matar-se. Jesus. Qual o quê? Não se mata, não. Deolindo é assim mesmo. Diz as coisas, mas não faz. Você verá que não se mata. Coitado, são ciúmes. Mas os brincos são muito engraçados. Eu aqui ainda não vi destes. Nem eu concordou Genoveva, examinando-os à luz. Depois guardou-os e convidou a outra para cozer. Vamos cozer um bocadinho? Quero acabar o meu corpinho azul. A verdade é que o marinheiro não se matou. No dia seguinte, alguns dos companheiros bateram-lhe no ombro, cumprimentando-o pela noite de almirante. E pediram notícias de Genoveva, se estava mais bonita, se chorava muito na ausência, etc. Ele respondia a tudo com um sorriso satisfeito e discreto. O sorriso de uma pessoa que viveu uma grande noite. Parece que teve vergonha da realidade e preferiu mentir. Aertura Aertura Legenda Adriana Zanotto